5, 4, 3, 2, 1, BIN CARENTERIA! Tem tanto tempo nossa união, chegou o dia que o meu coração tá daquele jeito. Dá pra ver, vai ferver, bateu a sintonia, é tempo de alegria, tão bom dividir com você. Alegria, alegria! É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento, é tão bonito esse mar de mãos. Ver todo mundo assim cantando junto, maravilhoso! É amor, felicidade transbordando em mim, tem tanto tempo nossa união. Chegou o dia que o meu coração tá daquele jeito. Dá pra ver, vai ferver, bateu a sintonia, é tempo de alegria, tão bom dividir com você. Alegria, alegria! Alegria, alegria! Alegria, alegria! Alegria, alegria! Alegria, alegria! Alegria, alegria! Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria